Elec Jobim foi uma música produzida totalmente nessa maquininha aqui ó, essa maquininha maravilhosa chamada DR5, é um sequenciador da Roland, antigo já, dos anos 90, mas toda ela foi gravada aqui, inclusive os violões, e ela fala sobre finais de relacionamento, na verdade finais de três relacionamentos que eu tive, o primeiro deles uma pessoa que eu não via fazia muito tempo, eu queria saber como ela estava, o segundo com uma pessoa que eu magoei muito no final, e o terceiro com uma pessoa que me magoou muito no final, e essas são as relações, a gente magoou, a gente é magoado, enfim, mas no final deu tudo certo, e logicamente a música brinca com o clássico dos anos 80, I Like Chopin, que até a frase é a mesma, you see I like Jobim, no caso que eu falo, mas o resto da letra não tem nada a ver com essa música dos anos 80. , eu vou deixar a palavra, 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 eu vou deixar o resto do outro lado, e eu vou deixar a palavra, eu vou deixar a palavra, eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar, eu vou deixar o resto, eu vou deixar a palavra, eu vou deixar o resto, eu vou deixar o resto da memória, eu vou deixar o resto da letra, 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 eu vou deixar o resto, eu vou deixar o resto, eu vou deixar o resto, eu vou deixar o resto da letra, eu vou deixar o resto da Letra, eu vou deixar o resto da letra, eu vou deixar o resto da kita, eu vou deixar o resto, eu vou deixar o resto, eu vou deixar o resto, vou deixar o resto, eu 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 A CIDADE NO BRASIL